E aí, voleiragem, beleza? Passando aqui só pra avisar vocês que tem live aqui no nosso canal ao meio-dia, beleza, mano? Então se você quiser trocar uma ideia comigo, quiser jogar um pouquinho de x1 com o Negrete, apareça no nosso canal ao meio-dia. Lembrando que do lixo ao luxo vai voltar agora de segunda, quarta e sexta aqui no nosso canal, beleza? Sério, é que vocês estão gostando pra caramba. Então espero vocês, hein, rapaziada, ao meio-dia live. Vem jogar comigo, hein, mano? Vamos fazer aquele x1 maroto, beleza, rapaziada? Tamo junto, abraço! E aí, voleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E pra quem já é inscrito, meu parceiro, toca aqui. Tamo junto porque vocês são tops demais, rapaziada. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre Iconic, né, mano? Vamos ver o que veio, quais são as novidades, quais são os jogadores. Será que veio coisa boa pra gente aí, rapaziada? Então se liga aí no vídeo, vamos lá com a gente. Espero que a gente consiga tirar um Iconic hoje, rapaziada, porque eu tô precisando, hein, tô precisando, hein, rapaziada? Então, bora lá! Beleza, rapaziada! Então estamos aqui na nossa equipe. Não é aquela equipe monstra, mas por que eu coloquei esses jogadores aqui, rapaziada? Só pra poder destacar aqui os jogadores Iconics, né, mano? Então tá aí, ó. Temos só três por enquanto. Temos aqui o Maradona, que a gente ganhou free, né? Temos aqui o Tote e o Nakata, beleza? Então vamos lá ver na box, vamos ver o que tem de bom pra gente, mano. Mas antes, vamos aqui, rapaziada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que temos aqui o Manchester United. Olha aí que legal, mano. Olha aí que bacana. Vamos ver os jogadores que temos aqui. Dá pra ver aqui em cima aqui, ó, que nós temos aqui o Skulls, o Beckham e também o Giggs, né, mano? Giggs aí, monstro demais. Quem lembra na época do Playstation 2, meu amigo? E jogava muito, hein, rapaziada? Então vamos lá, então, na box. Vamos lá, então, na box. Então tá aqui, rapaziada. Vamos ver os jogadores que tem. Vamos ver, vamos ver. Olha aí que bacana. David Beckham, Skulls e também o Giggs, né? Vamos ver aqui o David Beckham pra ver como é que tá. Vamos ver se compensa tirar ele ou não. Compensa, né, mano? Compensa. O David Beckham é monstro demais. Olha só. Meu amigo. É muito bom, hein, rapaziada? Olha, forma física, 8, mano. Você é louco. Muito bom o David Beckham. Beleza? Show demais. Vamos ver agora o Skulls. O Skulls aqui é básico também. Básico não, né? É bonzinho. Só que dos três aqui, entre o Giggs e o Beckham, acho que é o mais de boa, assim. É o menos, assim, com overall alto, assim, né? Que tem aqui umas qualidades boas aqui, né? É bem básico mesmo. Mas tá bom, né? Tirando o Skulls também, eu tava show. E o Giggs, né, mano? O Giggs aqui, com 25 anos, muito bom. Olha aqui, ó. O que eu falei pra vocês? O Beckham tava bom e o Giggs também tá ótimo aqui, cara. O Giggs tá ótimo. Olha só. Imagina esse jogador aqui evoluído, hein, rapaziada? Muito, muito, muito top. Só que antes, o que eu tenho que fazer? Vou ter que pegar minhas MyClub lá, né, rapaziada? Senão não vai ter como girar aqui. Vou lá pegar e já volto. Então estamos aqui. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir pegar nessa caixa de entrada aqui, rapaziada. Pegamos, então, 560 MyClub. Muito bom. Mas 160 mil GP foi mostrar 1 milhão, 2 milhões, 150 de GP. Meu amigo, é muita coisa. É muita coisa. A galera fala assim, ah, né, você é louco ficar gastando nesses Iconics aí. Mano, eu tenho que trazer conteúdo pro canal, então não tem jeito. Ou eu gasto ou eu fico sem conteúdo, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vamos tentar fazer aqui o velho bug de vai e volta 3 vezes. Vai e volta 3 vezes. Vamos ver. E música de suspense. Música de suspense porque eu estou sentindo que hoje tem que vir um Iconic. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Konami não me decepciona. Não me decepciona hoje, hein. Não me decepciona, hein, neném. Ai, ai, ai. Inglaterra. Mano, a Konami, ela é muito esperta. Ela fala assim, mano, vamos dar moedas MyClubs pra esses garotos. E vamos fazer eles sofrer. Mano, é muito difícil, mano. É muito difícil, cara. É muito difícil, cara. Mano, deixa eu ver o outro bug aqui. Será que tem mais algum bug pra fazer, rapaziada? Será que tem? Tá, falaram não, né. Vou vir aqui no Poe Skulls. Vamos ver aqui. Vamos vir aqui no Poe Skulls. Vamos dar aquela baratinada aqui. Beleza. Damos uma olhadinha. A gente vai e volta. Beleza. Olhou todos os requisitos. Vamos ver, garoto. Show demais. Vorta. Temos aqui também o Giggs. Vamos dar uma varguinha aqui no Giggs. Estamos no Giggs. Ai, galera. O Giggs a gente não faz pra poder tirar um Iconic aqui, né, mano? Depois que eu tirei dois seguidos, nunca mais eu tirei mais os Iconics. É brincadeira, viu, Konami? Brincadeira. Beleza. Show demais. Agora a gente vai voltar aqui. Ah, tem que entrar aqui também no... No Beckham. Volta no Beckham. E volta. Beckham e volta. É Beckham e volta. Cara, tô fazendo uma... Tô fazendo uma Macumba aqui, mano. E se não der certo, meu amigo... Vamos lá. Vamos contratar. Bora. É agora. Vai, Konami. Ajuda a nós, Konami. Ajuda a nós, Konami. Meu Deus. Meu Deus. Faz tempo que eu não tiro um Iconic. Ah. Bola ouro. Ah. Como é o nome dele? É o Mata, né? É o Mata, rapaziada. É o Mata. Coitado do Mata. Tava bola preta, agora virou bola ouro. Bom, o que eu vou fazer, rapaziada? O que eu vou fazer? Vou dispensar dois jogadores lá? Vamos lá. Beleza, rapaziada. Uma dica aí que meu inscrito falou pra mim. Vem aqui e tenta tirar um bronze. Dois bronzes, né? Aí você tira dois bronzes, dispensa um. E vamos ver se vai dar certo. Opa. Um já veio. Agora tem que vir mais um bronze e dispensar. Então estamos aqui. Vamos lá. Vamos botar mais um. Vamos ver. Vamos pular aqui também. Esse daqui eu vou ter certeza que eu vou dispensar, rapaz. Dispensar, mas com toda a certeza do mundo que eu vou dispensar. Meu Deus, neném. Vamos lá. Mais um aqui. Será que nós conseguem ou não? Será que nós conseguem? Olhou no lance. Boa, garoto. Show demais. Vamos lá, rapaziada. Vamos voltar lá. Vamos lá. Vamos dar mais um giro aqui. Vamos lá. Vamos lá. É agora, hein, rapaziada. É agora. Música de suspense. Música de suspense. Porque agora tem que vir. Vem, neném. Vem que vem, neném. Tem que falar. Vem que vem, neném. Senão não vem, mano. Lembrei. Tem que falar. Vem que vem, neném. Não veio, né? Veio da Itália. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão. Eu vou dar tanta marretada na sua cara. Meu amigo. Aí é pra acabar com todo o queijo de Minas. Todo o queijo de Minas, rapaz. Meu amigo. Agora o que eu vou fazer, mano? Sem... Sem bug, sem nada. Vou abrir direto. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Último, hein? É o último, hein? É o último, hein? É agora. É, galera. Não compensa não abrir esse negócio aqui. Não compensa, rapaziada. Infelizmente não compensa. De novo. De novo. Meu Deus. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Lembrando que se você for novo aqui no nosso canal, aproveita e se inscrever aqui embaixo aqui no botãozinho. Inscreva-se para você não perder nenhuma novidade aqui do PES Mobile 2020. Beleza, rapaziada? Então a gente se vê daqui a pouquinho na nossa live ao meio-dia. Ao meio-dia tem live aqui no nosso canal. Beleza, rapaziada? Fiquem todos com Deus. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Tamo junto. Forte abraço. Falou. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.